Gente, vamos começar aqui pela parte XL aqui da C&A, R$19,90, R$19,90 essa calça bem linda, olha esse blazer aqui, R$39,90, lindíssimo, vamos ver essa brusinha, R$24,90, R$39,90 esse blazer lindo, várias brusinhas, R$12,90 essa daqui, olha que lindo, R$29,00, malhas também, olha, e tá com promoção, R$50,00, R$24,90, eu não sei o que que tá com esse desconto, menos 70%, R$24,90 essa blusinha bem linda, olha que linda essa calça, R$29,90, show, olha, depende da etiqueta, tem se tá azul, é 30%, se tá azul mais clarinho, 50%, preto ou amarelo, 70% de desconto, então essa daqui tá com 50% de desconto, de R$24,90 dividido por 2, olha que molho essa calça vermelha, bonita, esse aqui tá com 50% de desconto, acho também, é, bem linda, tem umas blusinhas básicas, esse aqui é casaquinho, R$9,90, tudo básico, várias cores, aqui ó, menos 50% na segunda t-shirt, R$4,50, aí tu leva a segunda pela metade do preço, e olha, tem umas bem bonitinhas, vários tamanhos, umas cores bem lindas, ó, vale a pena, por esse preço, aqui a mesma coisa, tá cheio de desconto, 50% de desconto, R$9,90, mais 50%, R$1,90, aquelas regatinhas, R$13,90 essas daqui, esse aqui, moletomzinho, R$8,90, tem leggingzinhas, vamos ver os R$12,90, e blusinhas normais, R$7,90, vamos ver os sutis, quanto é que tá, R$12,90 esse, vamos ver esse aqui, R$19,90, R$9,90, R$12,00, esse aqui vem o 2 da Lycra, R$13,90, mas tá com 50% de desconto, bonito, hein, esse aqui, R$12,90 tá com 50%, vamos ver esse aqui, R$13,90, 2, ó, um branquinho e um cinza, aí que bonito, esse R$9,90, tem branquinho também, R$6,90 o conjuntinho com duas, ó, o biquíni, R$9,90 e R$9,90 a parte de baixo, R$19,90 a bolsa, chinelinho R$3,50, esse vestidão R$19,90, ó, aqui tem umas jaquetinhas bem bonitas, vamos ver essa daqui, R$24,90 com 50%, linda, vermelha, também bem linda, R$29,90 vermelha, show, ali tem calças lindas também, R$19,90 cada uma com 50% de desconto, ó, esse aqui, tá R$4,50, R$24,90, R$19,90, ó, esse macacão lindinho, R$24,90, show, umas blusinhas com várias estampas, R$4,50, bem bonitinhas, ó, a sainha, vamos ver quanto que tá, R$14,90, R$4,50, R$4,50, vamos ver que lindos esses, olha, R$29,90, esse aqui R$29,90, R$9,90 e R$7,90, bem lindinhos, olha que lindo esse, R$9,90, é, a maioria, a parte de cima é R$9,90 e a de baixo é R$7,90, show, bem lindas as cores, tem sapatinhas, estão R$14,90, R$14,90, as bolsas R$14,90, R$9,90, R$12,14,90, Olha, R$9,90, vamos ver as bolsas, R$19,90, R$1,90, R$19,90, R$14,90, olha, várias bijus é R$3,00, R$4,00, 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 R$3,00, R$4,00, R$3,00, R$5,00, R$1,00, R$3,00, R$ 5,95 Esse aqui R$ 7,95 Que lindo Olha esses Que lindo R$ 5,95 Tudo lindinho Olha que amor do Puff Do Puff não, do Snoopy R$ 4,90 Que amor Do Snoopy Muito lindinho R$ 9,90 essa daqui linda Muito linda Tem ali também as garrafinhas Vamos ver quanto é que está R$ 7,90 essa daqui Bem bonita É R$ 7,90 o preço Vamos ver esse aqui R$ 6,90 Bonitinho também R$ 29,90 essa calça Bem linda R$ 24,90 Essa daqui Essas daqui mais social Vamos ver quanto R$ 24,90 também Os vestidinhos R$ 29,90 Ai que lindo Ai que lindo aquele ali R$ 29,90 R$ 29,00 R$ 19,00 R$ 19,00 R$ 29,00 R$ 29,00 Vamos ver as calças R$ 39,00 Show Essa daqui está bonita também Vamos ver quanto R$ 29,00 Eu acho que deve ser R$ 39,00 também Vamos ver essa daqui R$ 14,90 Que lindinha R$ 39,90 essa jaqueta Essa daqui eu gostei Ó, rosinha E ela está com desconto R$ 17,90 Lindinha Nossa bonita essa calça R$ 19,90 Sainha, vamos ver, R$19,90. Essas calças aqui, R$19,90. Essas aqui são R$14,90. Que lindas. R$19,90. Que lindo esse, olha. Lindo. Vamos ver o quanto. R$29,00. É um macacão, bem lindo. R$24,00. Vamos ver essa daqui, R$19,00. Show. R$19,00 isso aqui também. A bolsinha R$19,00, R$19,00. Isso aqui, R$9,00. Os óculos R$6,90. Lindo. As blusinhas da Minnie, para quem gosta, R$9,90. Essas blusinhas todas, deixa eu ver, é R$9,90. R$9,90. Ai, bem lindinho esse aqui, hein. R$29,90. Olha essa calça aqui, ó, R$19,00. Que linda. Isso aqui, R$19,00 também. Essa saia bem show. R$19,00. Ah, não, não. Essa saia é uma calça também, R$19,00. Essas calças mais socialzinhas, ó, R$19,00. Bem linda, com bolso e tudo. Ó, essas blusinhas assim, R$9,90. Show. A cor é bem bonita. Vamos ver esse aqui. R$9,90. Esse aqui tá R$14,00. Vamos ver aqui. Olha que linda. Amei. Tá com desconto de 50%. Tá R$7,00 essa. Tá valendo muito. Olha a rosa. Lindíssima. Olha que lindinho esse. Que amor. R$7,95. Esse aqui. R$9,95. Vamos ver esses. Esse aqui. R$7,95. Deixa eu ver esse. R$9,95. Lindinho. Ai, que bonito é esse. R$2,00. Esse aqui tá show. Tá na promoção. Bonito. Várias coisinhas na promoção, ó. Olha que lindo esse. Dois. Vários baratinhos. Esse também tá bonito. Dois. Três. Essa pulseira. Dois. Esse aqui também tá bonito. Dois. 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 Ah, essas promoção também. Uou. Quatro. Esse colar. Esse aqui. Quatro também. Quatro. Vamos ver a argola. Quanto é que tá? Dois. 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 Daqui. Cinco e noventa e cinco. Vamos com as letrinhas do nome da pessoa. Vamos ver. Oito com noventa e cinco. Show. Bonito também. Esse aqui. Esse kitzinho assim. Nove. Ficou noventa e cinco. Olha que lindo. Ai, gostei desse daqui, ó. Cinco e noventa e cinco. Olha que lindo esse. Quanto, sete com noventa e cinco. O que mais? Ai, que lindo esses anéis, ó. Show. Mas quanto eles estão no desconto. Não sei como é que tu pega esses aqui. Se é com elas ali. Olha esse aqui, ó. Nove. Olha que lindo esses. Esse aqui é bem lindo também. Cinco e noventa e cinco. Ai, olha esse. Doze. Esse aqui é mais carinho, né? Treze e noventa e cinco. Lindo. Olha esse. Que lindo preto. Eu gosto. Sete com noventa e cinco. Show. Olha esse óculos. Eu sou apaixonada por esse óculos. Quanto que ele está? Dez com noventa e cinco. Ele era mais barato. Ele era seis. Ai, droga. Assim fica difícil esperar ir. Olha esse aqui. Também é dez. Acho que tudo é dez. Uma mão só fica difícil. É, tudo é dez. Bonito esse aqui também. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui é lindo. Tudo dez. Ah, aquele grandão. Ai, é melhor pra minha cabecinha grande. Dez. Ou é o mesmo tamanho. Não sei. Olha um, dois também. Dez. Show. E tem a case, ó. Vamos ver quanto é que está. Não diz. É, aqui esse espaço é tudo dois euros mesmo, ó. Várias promoções boas. Meio é dez para seis e noventa. Vários chips também. Olha esse casaco aqui. Tá bonito. 59,50% de desconto. Tem muitos descontos. Que lindinha é essa. Ó, 14,90. Bem lindinha. Então é isso, gente. A ceia aqui do Parque Nascente é um pouco mais... Ou melhor, ela é um pouquinho menor. Achei, não tem tanta coisa assim bonita. Mostrei pra vocês o que eu acho mais bonitinho, assim. E vamos indo, não é mesmo. Hoje ainda vou gravar em várias lojas pra vocês. Olha, 19,90. Essa camisa. Eu acho bem lindo esses casacões assim, ó. E tá tudo na promoção. Esse aqui tá 17,90. Com 50% de desconto. Olha só o capuz. Tudo lindo. Tem preto também. Tem vários tipos. Esse bege. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.